Entre os vários tipos de violência contra a mulher, ela é a mais sutil, quase invisível. É a psicológica, que deixa marcas até mais profundas e dolorosas do que qualquer outra forma. E os aspectos criminais e desafios na identificação e prevenção desse tipo de agressão foram abordados em uma capacitação promovida pelo Judiciário de Mato Grosso por meio da Escola Superior da Magistratura e da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar a ser mulher. Faz com que a mulher se transforme numa pessoa triste, incapaz e ela não busca solução. Então o ser mulher tem discutido vários temas, inclusive esse agora com palestrantes de renome que trouxemos. A violência psicológica, ela tem muitas nuances, ela tem muitas formas, ela tem muitas abordagens também para que nós nos despertemos e formemos uma rede de proteção entre nós mesmas para proteger outras mulheres que ainda se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade. Em um dos painéis, o tema foi sobre como a desigualdade de gênero pode alterar o cérebro das mulheres. Principalmente numa questão que eu acho muito importante da gente destacar, que é a questão da resiliência, que é a capacidade de você aceitar determinadas coisas. Isso demonstra, inclusive, por que mulheres ficam na violência e por que elas se conformam com essa situação da violência. Quanto mais desigualdade de gênero, todos os países vão mostrar isso, mais violência de gênero nós vamos ter também. No curso, também foram tratadas questões como o dano emocional da violência psicológica e a relação com a violência sexual. Ela é muitas vezes confundida com aspectos culturais e as pessoas acabam romantizando algumas ações de controle que o agressor faz com a vítima. Ciúmes exacerbado, controle, isolamento é a principal estratégia do agressor. Muitas vezes as consequências realmente emocionais, elas vão ocorrer 5, 10 anos depois. E o desfecho principal sempre é o suicídio. Então, cada vez mais, nós conseguimos fazer uma autópsia psicológica e perceber que aquela vítima teve aquele desfecho fatal relacionado com um evento traumático. O evento, que contou com a participação de profissionais das áreas de justiça, saúde e assistência social, que atuam na rede de enfrentamento, foi considerado uma oportunidade ímpar de aprimoramento. Não só o tribunal está em vanguarda nessa discussão, que realmente é moderna, o tipo penal surgiu agora em 2021, na Lei 14.188, agora surgiu durante a pandemia, mas também está cumprindo hoje um plano nacional. O governo federal lançou um pacto, um plano nacional de proteção, de avanço mesmo na proteção dos direitos da mulher.